Oi gente, hoje é de Miss pra Miss e vamos entrevistar a Miss Gay Norte e Nordeste, que tem a vaga com Miss Brasil. Letícia Andrade, olha que linda boneca. Quero saber de todos os preparativos, como foi essa faixa tão sonhada. Oi gente, hoje é de Miss pra Miss e vamos entrevistar a Miss Gay Norte e Nordeste, que tem a vaga com Miss Brasil. Letícia Andrade, olha que linda boneca. Quero saber de todos os preparativos, como foi essa faixa tão sonhada aqui no Ceará. É um sonho e eu vi a Adriana, a Albertone foi, conquistou e eu também se senti capaz e motivada em realizar esse sonho. Fui lá, batalhei, conquistei e agora é a parte mais difícil, que vem o Miss Brasil e logo após a viagem, assim que a gente chegou, a gente já começamos os preparativos, viu? Já começa lá, assim que ganha a faixa, já começa, né? Foi bem, me disse só aqui uma coisa, então antes de você ir, você já estudou o concurso, você já estava querendo ir para esse concurso ou já foi assim, não, vou, porque tem uma vaga, foi assim? Não, eu estudei, tá entendendo? Eu vi o trabalho que a Albertone fez, a Adriana, e eu quis ser aquilo para mim. Eu sonhei, idealizei e realizei. E agora tem um dever maior ainda, né? Porque ela representou muito bem a Maria Vida do Grande do Norte, você também participou da equipe dela, né? Levaram um trabalho muito lindo e eu tenho que tentar superar esse trabalho dela e levar um lindo trabalho também. Foram dois anos de trabalho, o Arda, eu fiz parte da equipe, juntando vestido, trajetivo, que eu sei como é tão difícil, né? Essa vaga vai para o Miss Brasil, que tem grandes feras lá, não é isso? E dizem que tu já fechou tudo, estilista, vestido? É, já está tudo em andamento, né? Já fechei com maquiador e cabeleireiro, fechamos, estamos avaliando, tá entendendo? É, eu tenho uma equipe com três pessoas e estamos estudando essas ideias. E a que for melhor, que for voltada para a equipe, é que a gente vai estar levando esse trabalho, né? É, porque não é fácil, né? Não é fácil. Muitas meninas sonharam, né? E é bom a gente ter a opinião de outras pessoas, né? Sim, sim. E me diz uma coisa, já vai a campanha do Miss Brasil, todo mundo quer saber, né? Então, estou perguntando que já vieram para mim. Começa quando? A sua campanha para o Miss Brasil, que faltou pouquinho tempo, não é isso? A campanha já está sendo, né? Começou hoje. Mas, está tendo um preparativo, tem todo um preparativo físico, psicológico, a gente vai ter tudo conforme. Letícia, me diz uma coisa, vai ter show, a Miss vai fazer show, entrevista, a cachorra. Vai, pode ir. Vai ter preparação de show, apresentações, lives. Você quer fazer essa em militância? Aqui no Ceará, eu já recebi alguns convites, está entendendo? De alguns concursos. Eu estarei em um agora. E show eu nunca fiz, mas eu estou ao lado de uma grande artista. Mas sempre tem a primeira vez. Se quiser dar umas aulas em ensinar, eu já sei. Já vamos fazer uma live, vamos jogar a Miss, não é isso? Pois é, mas vai ter um trabalho lindo de foto. Vai ter toda a pesquisa de trabalho no tiro, no talemano. Vai ter um trabalho lindo, então, vocês irem ver. Vai tentar, a gente vai trabalhar, não é isso? Vai ter aquele momento lindo que você tanto conquistou, que só Deus sabe. Como foi errado, como foi difícil, né? Agora, me diz uma coisa. Eu não estava presente, porque tem algumas coisas pessoais na minha vida que não deu pra mim. Você sofreu um acidente? Como foi isso? Foi faltando praticamente um mês pro concurso. Eu sofri um acidente e fraturei a capícula. E eu não poderia nem tirar de folha, tá entendendo? Mas o sonho era maior. E lá na hora, muita fé em Deus e nos orixás. E deu tudo certo. A estrela brilhou e aconteceu. E graças a Deus, ainda estou se recuperando do corrido. Mas Deus na frente, os orixás aí vai dar tudo certo. É pouco tempo de preparação, que é praticamente quatro meses. Mas nós estamos trabalhando aí, rapidamente, pra tudo certo. É, bem difícil, né? E a dor? Você sentiu muita dor lá na hora do concurso? Porque eu vi que na hora, você colocou a tipóia depois de ser coroada. Mas foi por quê? Por causa da dor? Foi por conta da dor. Um dia antes, já no hotel, eu não tinha tirado a tipóia ainda durante esse mês. Aí, o meu maquiador fez eu tirar o seu braço, baixar. E doeu bastante, tá entendendo? E no dia do concurso, ele disse que eu teria que baixar. Só que ele já sabia do meu limite. Então, pela minha carinha de dor, eu estava doendo bastante. Quando passou o concurso, foi bastante remédio, viu? Mas, graças a Deus, deu certo. Deu certo a torcida do público, né? Foi. Foi bom. Não é tão bom. Relacionou, me receberam muito bem, muitos elogios. E a galera da Paraíba está aí, sempre, energia muito boa. Curtindo, vamos ver. Ó, vai estar mostrando aqui o trabalho dela, as fotos dela, o Instagram dela, pra você seguir, acompanhar, dar aquela focinha, aquela curtida. Quem não é visto, não é lembrado, não é isso? Vamos seguir a Miss, gente, tá chegando aí, né? Ela nos representa, ela é do Nordeste, como a gente somos, né? Nordestinas, é bom? É ótimo, Nordestinas, guerreiros. Agora, vamos no lado espiritual. Vou dizer que você é um bandista também. Fala um pouquinho. Sou. Um pouquinho só. Eu tenho 13 anos, né? Eu tenho 25, comecei aos 12. E sou um zelo pelo meu sagrado, Deus acima de tudo. E depois deles, eu caminho nessa jornada da fé. Não nego a minha fé, tenho muito orgulho. Quando eu comecei há 12 anos atrás, era mal visto, super criticado. Hoje em dia é de boa, hoje em dia é status, muito bom pro status. Mas eu vou pela fé, meu sagrado é tudo na minha vida. E graças a Deus, eles abençoam e nós ficamos assim, né? Sim, aquele príncipe. É, o príncipe. O povo quer saber, a Miss tá com o coração preenchido, tá liberto? Tá com o coração bem preenchido. Sensação de dever cumprido, né? E... mas esse preenchimento é de sensações boas, não é de nenhum relacionamento não. A Miss tá solteira. Ah, ela tava há um dia e eu tentando saber o que era. É isso que o povo quer saber, tá solteira? É, solteira. Ah, tá. Então não existe ninguém no coraçãozinho da Miss. Não aparece ninguém. Olha aí, olha. Quem gostar da Miss é um trabalho, namorar com a Miss. Só quem namora sabe, não é isso? É, certo. E você mora em que cidade, Letícia? Eu sou de Cascavel, Ceará. Olha que massa. Então você, do Cascavel, você foi lá pro Rio Grande do Norte, vai poder pegar a faixa. Morou. Foi. Guerreira, viu, gente? Mas tem vários concursos. Já me bati com ela, vários concursos aqui em Fortaleza. Você sempre tá prestigiando Fortaleza. É. Não é isso? Espero ver ela mais vezes em todos os portais, todo show aqui em Fortaleza. Eu quero ver você lá, né? Tem que reinar, tem que usar a faixa que as outras meninas não tiveram. Você vai lá e faz o trabalho bonito. Vamos militar. É, que a gente não disse de militância, não é isso? Então a gente não espera ela fazer show, mas vamos botar ela pra fazer aquela passarelazinha, né? Aquela ganchinha glamourosa. Sentar no júri, não é isso? Isso. Não é isso? Jurar a outra Miss é bem complicado. E a parada gay, você vai estar lá, tá chegando agora em junho, você vai estar presente na parada gay de Fortaleza. Com certeza, né? Linda, toda cravejada. Precisamos ser bichas, né? Toda cravejada. Toda cravejada. Tá vendo aí, gente? Agora vamos, Letícia, dos seus agradecimentos. Agradece o público, agradece aquelas pessoas que estavam realmente ao seu lado. Porque é nessa hora que a gente sabe quem estava ao seu lado. A tela é sua. Meus agradecimentos são primeiramente a Deus, né? Meus guises espirituais que nunca me abandonaram, nunca deixaram de estar comigo. Meu maquiador, que além de um maquiador, é um grande amigo. Cléber Moncherry. A minha doutora, que cuida da minha estética facial, meu sorriso. Doutora Gliciana. A escola de samba, do qual eu sou aderecista e figurinista também. Bagaceira de Cascavel. E a todos os amigos e familiares que torcem e dão essa energia, essa força que a gente precisa, né? Não é isso. Voltando um pouquinho. Tinha finalizado. Que história é essa do carnaval? Adoro carnaval. Então, é verdade que você estava em cima do trio, não é isso? Em cima do carro alegórico. A primeira transformista a sair lá na cidade de Cascavel. É um carro alegórico. Montada. Montada. De mulher. Isso, eles ainda fizeram a faixa. Museu da diversidade. Para mim foi um reconhecimento muito grande dentro da minha cidade. E foi maravilhoso, né? A primeira, abrir portas para os próximos cristãs por mim. Então, você acabou de falar que você é aderecista. Então, você trabalhou junto naquelas roupas de todo mundo no carnaval? É, tem um carnavalesco que cria. Mas quase todas as fantasias eu passo a pouco. Nossa, a gente não sabe. Olha aí, coisa boa. Sim, sim. Outra coisa, me lembrei, eu fiz júri de um concurso e eu vi dois vestidos seus. Não sabia que você tinha esse talento de vestido, gente. Que vestido era aquele. Pena que não cabe ninguém em você. Então, é verdade? Você criou aquele vestido, você confeccionou, bordou cada pedrinha da... Gente, eram pedrinhos assim, minúsculas. É verdade? É sim, é verdade. Eu tenho um trabalho minúsculo. Ai, corta. É verdade aquele vestido que você fez todo, pedra por pedra, todo aquele, desse tamanho, foi você mesma que fez? Sim, eu tenho um ateliê nas minhas horas vagas. Eu bordo e faço essas festas. Essa daqui é uma... Eu vou fazer uma batista. Olha aí, está gravado. Está gravado. Está ouvindo aí a equipe toda aqui. Marcelo, Kleber, olhe lá. Próximo show vai ter... Mr. Teste vestindo a Miss. Olha que massa. E esse vestido, gente, exclusivo, foi você que confeccionou também? Foi, eu confeccionei. Maravilhoso. Isso é muito bom gosto, né? Verdadeira Miss, né? Uma elegância, uma educação, uma postura. E é isso aí. Agradece, né? Isso, já fez seus agradecimentos. Agora a palavra da Miss, para a Miss. Ah, eu gostaria de agradecer esse momento maravilhoso. Essa pessoa maravilhosa. Que eu sou super fã. É a Barbie Cearense, né? Já vi ela em outros momentos. Sempre elogio. Agradecer o Marcelo também, o Kleber, que me produziu no dia de hoje. E só gratidão a vocês. Obrigada. Desejo você todo sucesso, todo o axé. Faça aquele trabalho árduo, que você sabe fazer postura. O resto pode deixar aqui. E você sabe muito bem que eles levam até lá. É. E um beijo da Miss. Da Miss. Foca nela, gente. Agora vamos botar aquela musiquinha, né, Marcelo? Deixa eu levantar ela. Que olha... Deixa eu levantar ela. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma